Olá pessoal, eu sou o Mate, você está no Cristo Ocêntrico e deixa eu te perguntar uma coisa, você sabia? Esse vídeo aqui é a continuação do primeiro vídeo do Você Sabia? Se você ainda não assistiu esse vídeo, clique no card que vai ficar aqui em cima, assiste a primeira parte do vídeo que eu tenho certeza que tem bastante coisa que você não sabia sobre a missa que você vai começar a saber. E, recapitulando, a nossa igreja é muito rica, muito rica de muitas informações, de muitas coisas que nos santificam e saber dessas coisas é obrigação de cada um de nós. Então, você sabia? Explica as coisas que talvez você não sabia. E se você sabe alguma coisa que talvez ninguém saiba, deixa o seu comentário aqui embaixo, falando para as outras pessoas também que têm curiosidade. Aproveita também, se inscreve no canal se é a primeira vez que você está passando por aqui e curte este vídeo. Primeira coisa que eu quero falar para você, meu querido, você sabia que eu tenho um cachorrinho novo? Olha aqui! Que se não é a coisinha mais linda que existe no universo. O nome dela é Amora. Agora nós temos duas aqui em casa. É a Amora e a Lua. Você sabia que existe diferença entre Vênia, Genoflexão e Genoflexão Completa? Primeira coisa, se você não sabia nem que era Vênia, que era Genoflexão e Genoflexão Completa, vou lhe ensinar. Vênia é um sinal de respeito. Para que você faz Vênia? Você faz Vênia em reverência ao altar, você faz Vênia em reverência a alguma imagem da Santíssima Virgem ou talvez também alguma imagem de algum santo seu de devoção, inclusive numa festa do Pradoeiro. Está lá na festa de Santo Inês, na sua paróquia de Santo Inês, está lá a imagem de Santo Inês? Vênia para ela. Genoflexão. O que é a Genoflexão? Genoflexão, sabe quando você entra no Sacrário e você ajoelha um joelho só? Tipo, você faz um ordem de batalha aqui, tipo... A Genoflexão, ela é mais voltada para Jesus o Sacrário. Entrou no Sacrário? Genoflexão. Saiu do Sacrário? Genoflexão. Em sinal de respeito e adoração do cara que está lá, que não é qualquer cara. E Genoflexão Completa é aquela que você coloca os dois joelhos e ajoelha, mas depois você se levanta. A Genoflexão Completa é voltada para Jesus exposto. Se o Jesus está exposto, meu querido, joelha depois, levanta depois, porque o cara que está ali é um cara top. Na missa existe doxologia. Você sabia? E o que é a doxologia? É o momento em que o sacerdote fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. Sabe aquela parte bem especial? Sabe aquela parte bem especial? Vamos combinar uma coisa? Deixa o padre falar. Olha que benção. A doxologia é voltada para... Ah, é o momento em que o padre vai falar. But... Alguns padres, no momento da doxologia, pedem para, num sentido de interação com a nave, que é onde o povinho está sentado, pede para que falem junto com ele. Isso está errado? Não, porque ele é o presidente da celebração. Então, meu querido, se o padre falar, fale com ele, fala com ele. Mas se ele não falar, não fala com ele. Ai, gente. Você sabia que o sininho da missa tem um significado? Antigamente, as missas, elas eram celebradas em latim. E eu e você é brasileiro. O que a gente faz nessa missa? A gente não entende nada. Só que daí o que acontece? O momento ápice da missa é a consagração da Eucaristia, que o pão torna carne e o vinho se torna sangue. Então, nesse momento, meu querido, você entendendo ou não latim, você precisa saber o que está acontecendo ali. Então, o sininho é para te dar um... Presta atenção, essa vergonha. Então, você sabe que naquele momento está acontecendo a transubstanciação. Naquele momento você sabe que alguma coisa muito especial está acontecendo ali e o sininho te avisa. Olha para cá, presta atenção. E é importante que você olhe. Você gosta de fechar os olhos? Não tem problema, eu também às vezes gosto de fechar os olhos. Mas eu acho que é muito importante nós abrirmos os nossos olhos e vermos o que está acontecendo ali, meu filho. Em âmbito espiritual, o céu se une à terra e um beijo apaixonado. Então, olha. Olha que tem coisa ali para você ver. Você sabia que o seu corpo fala na missa? Pois é, meu filho. O seu corpo fala na missa. Toda a liturgia na Santa Eucaristia trabalha o nosso corpo. Como, por exemplo, o nosso paladar é trabalhado na comunhão. O nosso olfato é trabalhado quando em uma missa solene se usa do incenso. A nossa audição é trabalhada também, obviamente, né? Na humilha você escuta o que o padre está falando. E o seu corpo também corresponde muito na Santa Missa. Então, as músicas que são cantadas, o seu comportamento na missa importa muito. Por isso que na Santa Missa existe o sentar, o levantar, o ajoelhar. Que quando eu era criança eu não aguentava que tanto que levantava, que sentava. Mas hoje eu entendo. E a oração eucarística, normalmente nós ficamos em pé nela. Por quê? Significa que nós, eu e você, estamos de prontidão para aquilo que você está falando. E costumeiramente, na hora da consagração, todos nós ajoelhamos. Mas existem as exceções das pessoas que não conseguem ajoelhar. Mas o nosso corpo também fala na missa. Você sabia que talvez você faz uma oração errada na missa e você nunca percebeu? A oração é basicamente assim. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E você fala uma só. Só que daí, meu querido, vamos combinar uma coisa. Se é uma, é claro que é só ela, né? Então não existe uma só. Então, esse tempo todo você estava rezando errado. E você sabe de onde vem essa oração? É a oração do centurião que está em Mateus 8, 5, 13. Vou pegar a minha Bíblia para ler com você. Estava Jesus entrando em Carfanaum, quando um centurião se aproximou dele e lhe suplicou nesses termos. Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralisado e sofrendo terrivelmente. Jesus lhe disse, irei eu curá-lo? Mas o centurião prosseguiu, senhor, eu não sou digno de quem treze sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Você sabia que a missa é dividida em duas partes? Eu já falei isso num vídeo meu e se você não assistiu, o link está aqui no card, que é o vídeo que eu estou com a minha querida amiga Camila. A missa é dividida em duas partes, na celebração da palavra e na celebração da Eucaristia. A celebração da Eucaristia começa propriamente depois do ofertório, que começa a oração eucarística. E antes disso é a celebração da palavra. Você sabia que a missa tem dois momentos de perdão? O primeiro momento de perdão é o próprio ato penitencial no começo da Santa Missa. E o segundo momento é o momento do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Então você está pedindo perdão duas vezes na Santa Missa, de tão pecador que eu e você somos. E a pergunta que não quer calar, Matheus, pode ou não pode bater palma na missa? Até o Conselho Vaticano II não era costume se bater palma na missa. Mas, por exemplo, por uma questão cultural, aqui no Brasil se bate palma na missa. Está errado? Não, não está errado. Existe uma coisa que sobressai todas essas coisas e os sacerdotes me entendem, que chama cuidado pastoral. Se você for numa missa na Europa com um monte de velhinho, ninguém vai bater palma. Você vai ser o diferentão que vai bater palma? Não. O que nós precisamos entender é que o padre é o celebrante da Eucaristia. E nós, eu e você, somos co-celebrantes. O padre não participa da Santa Missa sozinho. Então você precisa participar junto com toda a Assembleia. Os tradicionalistas costumam não bater palma na missa. Os pentecostais avivalistas costumam bater palma na missa. Quem está errado? Ninguém está errado, meu querido. Se você quer bater palma, você bata palma. Se você não quiser bater palma, você não bata palma. Mas lembre-se que existe algo chamado cuidado pastoral. E o seu sacerdote sabe melhor do que você sobre isso. Na Santa Missa, nós celebramos sim a morte de Jesus. E em respeito a Jesus, talvez você justifique de não bater as suas palmas. Mas você precisa lembrar que na Santa Missa, nós também celebramos a ressurreição. E isso merece a nossa melhor alegria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, como eu já pedi. Deixa o seu comentário. No último vídeo, deixaram cada comentário sensacional de coisas que eu não sabia. Então volta lá no primeiro vídeo, lê os comentários, que tem muito comentário bom. E também deixa o seu comentário aqui de alguma informação que eu esqueci de falar. Ou que você queira partilhar. Lembre-se também que nós estamos rumo aos 10 mil inscritos. E tem promoção no canal, eu estou levando alguém para a cola de Deus junto comigo. Então se você não assistiu o vídeo, o link está aqui em cima no card. Clica, assiste esse vídeo. Participa também na promoção. E siga em todas as redes sociais que vão aparecer no final do vídeo, na nossa querida vinheta. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau! Tchau!